Soldados Armados E quando invadia uma velha ruína Saiu o menino com as mãos para cima Pedindo clemência, chamando a atenção Senhores soldados, eu peço clemência E voltem a vida em nome de Deus Eu sou uma vida que está começando Talvez salve ainda um filho dos seus Meus pais e parentes também já morreram Não há mais ninguém que me possa valer Eu não tenho culpa se houve esta guerra Nem que seja contra a lei e sua terra Pelo amor de Deus me deixei viver E quando os soldados já estavam na mira Ouviram a voz do senhor capitão Vou dar-lhe um teste, uma chance de vida Somente por sorte terá salvação Não sabes que tem um olho de vidro Herança que a guerra também me deixou Será o esquerdo ou será o direito? Pois esse transplante foi quase perfeito Que em mais de dez anos ninguém reparou O pobre menino chorando assustado E dando o olhar do senhor capitão Em meio ao seu pranto falou a sorrir E mesmo a ciência engana o cristão Moldada a resposta com toda certeza Que entrego na vida se acaso eu errar Seu olho direito é um de verdade E mostra um pouco de amor e piedade Que um olho de vidro não pode mostrar Que um olho de vidro não pode mostrar Que maravilha, né? Muito obrigado a todos vocês Um grande abraço aí, tá bom? Vamos mais uma? Vamos lá, meu dito Essa música que nós vamos cantar agora, minha gente Essa música está incluída no nosso CD Que nós estamos gravando agora E em breve estará na praça pra todo mundo Se Deus quiser Vamos lá, lua branca Lua branca Lua branca E aqui às vezes vem a cidade Só para trazer saudade Dos meus tempos lá da roça Em noite escura você vinha sorrateira Nem precisava fogueira No terreiro da palhoça Ali a gente com uma viola A gente com uma viola frente ao peito Sem tristeza e preconceito Vivia sempre a cantar Jamais pensei Que o destino traiçoeiro Separasse o seresteiro Do sertão e do luar Lua branca Lua branca Obrigado da visita Sempre meiga e bonita Como eu te conheci Estou morando em casa nove na avenida Lua branca Lua branca Lua branca É minha vida Eu jamais te esqueci Olá! A palhoça no terreiro Não existe Só a natureza triste Lamentando a sua dor Em noite escura Tua linha Nem faz parada Não se sente inspirada Sem poesia É cantador Minha viola Minha viola Minha viola Veio comigo Pra cidade E choramos de saudade Quando você aparece Lua branca Venha sempre Com o encanto Para calentar o pranto Desse alguém Que não te esquece Lua branca Obrigado da visita Sempre meiga e bonita Como eu te conheci Estou morando em casa nobre na avenida Lua branca É minha vida Eu jamais te esqueci Lua branca Lua branca Obrigado da visita Sempre meiga e bonita Como eu te conheci Estou morando em casa nobre na avenida Lua branca És minha vida Eu jamais te esqueci Esqueci Obrigado Obrigado Obrigado